Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente, eu já tô ficando louco Espera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente, eu já tô ficando louco Espera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Ei, não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade um dia volta Por isso eu voltei pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe e paz Se eu não vivo sem Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Olha o bobo Doidinho pra ser iludido de novo Olha o bobo Doidinho pra ser iludido de novo É que você tem o dó de me fazer raiva Mas de fazer falta ao mesmo tempo Ei, não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade um dia volta Por isso eu voltei pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei É que seu beijo é golpe e vai se eu não vivo sem Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Olha o bobo Doidinho pra ser iludido de novo Olha o bobo Doidinho pra ser iludido de novo Guilherme Santiago Canta essa moda com a gente assim Só se for agora Oh menina Essa é boa demais Essa é boa demais Diz, tramela a cerveja Enche meu copo Traz um engradador Deixa aqui do meu lado Que hoje o papo vai ser bem pesado É por isso que eu não tô legal Esse é meu comunicado oficial A partir de hoje Ela não tá mais comigo A partir de hoje Eu tô agarrado nesse litro É porque eu agredo Meu coração dessa mesa A minha missão é beber pra saudade E não subir pra minha cabeça Ai, ai, ai Daqui pra frente É só pra trás Ai, ai, ai Eu tô sofrendo pra caralho Agora Tô na fossa Ela mandou me avisar que não tem volta Ai, ai, ai Daqui pra frente É só pra trás Ai, ai, ai Eu tô sofrendo pra caralho Agora Tô na fossa Ela mandou me avisar que não tem volta Ai, ai, ai Eu não tô me avisar que não tem volta De jeito nenhum Agora Vou falar um negócio Coitado de você Vai dentro Vamos lá, companheiro A partir de hoje Ela não tá mais comigo A partir de hoje Eu tô agarrado nesse litro É muito que eu arredo Meu coração dessa mesa A minha missão é beber pra saudade E não subir pra minha cabeça Vai Ai, ai, ai Daqui pra frente É só pra trás Ai, ai, ai Eu tô sofrendo pra caralho Agora Tô na fossa Ela mandou me avisar que não tem volta Ai, ai, ai Ai, ai, ai Daqui pra frente É só pra trás Ai, ai, ai Eu tô sofrendo pra caralho Agora Tô na fossa Ela mandou me avisar que não tem volta Ai, ai, ai Eita, moda boa de né É Diego Vitorugo E Guilherme Sérgio Obrigado Aí a moda, hein, cumpade Diego Vitorugo e Guilherme Ebenuto Aquele modão chonado Ei, né Nós tá aprendendo O amor de primavera não termina no verão No outono No outono ele floresce E no inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer Esquecer Aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor E quando veio a saudade Foi demais a minha dor Vamos lá todo mundo Oh, oh, oh 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 Um coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence E nunca teve um coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Ah, moleque! Tamo junto! Seveirãozinho Diego e Vitoro Gastinho! Isso é Diego e Vitoro Não tô aqui bebendo por você Nem pra te esquecer Não vou dar o meu braço a você Nós dois juntos não tem nada a ver E a cada dose doida Que desce no peito a gritar É comemorando o que acabou Tô completando engradado E pra você tô errado Mas o que faz mal é meu amor Hoje eu descobri que a cada copo de bebida aumenta cinco minutinhos na minha vida E pelas minhas pontas o tanto que eu tô bebendo a minha vai ser infinita Por isso eu tô aqui Por isso eu tô aqui Nem aí Bebim da Silva Por isso eu tô aqui Nem aí Bebim da Silva E a cada dose doida Que desce no peito ardida É comemorando o que acabou Tô completando engradado E pra você tô errado Mas o que faz mal é seu amor Hoje eu descobri que a cada copo de bebida aumenta cinco minutinhos na minha vida E pelas minhas pontas o tanto que eu tô bebendo a minha vai ser infinita Por isso eu tô aqui Nem aí Bebim da Silva Por isso eu tô aqui Nem aí Bebim da Silva Nem aí Bebim da Silva Nem aí Por isso eu tô aqui Nem aí Bebim da Silva Nem aí Que balanço gostoso, negro! Tô bebim da Silva Aqui no Verãozinho! Demorou pra sair de casa Entrou de cara virada Nesse carro parece Só tenho Hum Não me lembro de ter feito nada Tirando as minhas mancadas de sempre O céu tá tão lindo e um climão entre a gente Na cara parada do farol Eu tento avançar o sinal Mas ela me deixou vermelho Tirando a minha mão Tirando a minha mão do seu joelho Cheia de malícia Colocou a mão na minha boca Acendeu a luz interna Abriu sobretudo Tava fantasiada de nada E de repente O carro vira cama Sem precisar de travesseiro E a cortina feita de suspiros Embaçando o vidro inteiro Sobretudo sobre nada Deixando o trânsito lento E as pessoas na calçada E beijando o que estava vendo E a caira parada do farol Eu tento avançar o sinal Mas ela me deixou vermelho Tirando a minha mão no seu joelho Cheia de malícia colocou a mão Minha boca acendeu a luz interna Abriu o sobretudo Tava fantasiada de nada E de repente o carro vira cama Sem precisar de travesseiro E a cortina feita de suspiros Embaçando o vidro inteiro Sobretudo sobre nada Deixando o trânsito lento E as pessoas na calçada E de repente o carro vira cama Sem precisar de travesseiro E a cortina feita de suspiros Embaçando o vidro inteiro Sobretudo sobre nada Deixando o trânsito lento E as pessoas na calçada E beijando o que estava vendo Se for amar, não dirija Beleza? Do copo eu vim, do copo voltarei Você sabe a diferença Entre o clima e o tempo Clima é o que nós dois não temos Tempo é o que nós dois perdemos Onde é que eu tava? Com a cabeça quando abandonei as garrafas Por você que por mim não se importa Mais um bom solteiro Sempre a balada torna É que do copo eu vim Pro copo voltarei Tava com o pé no amor Bebisco, bebei É que do copo eu vim Pro copo voltarei Em terra de balada Quem tá solteiro é rei E pra cantar com a gente a rainha Maria Mendoza Onde é que eu vim Pro copo voltarei Com a cabeça quando abandonei as garrafas Por você que por mim não se importa Mais um bom solteiro Sempre a balada torna É que do copo eu vim Pro copo voltarei Tava com o pé no amor Bebisco, bebei É que do copo eu vim Pro copo voltarei Em terra de balada Quem tá solteiro é rei É que do copo eu vim Pro copo voltarei Tava com o pé no amor Bebisco, bebei É que do copo eu vim Pro copo voltarei Em terra de balada Quem tá solteiro é rei Que é a linha de dança Que é a linha de dança A linha de dança A linha de dança Se é diante de foro que uma linha me dança Um dia que adianta eu tentar mudar Se você não muda, insiste em cobrar Que eu não sou atencioso Agora que eu sou carinhoso, você fica amarga Se melhorar estraga, se eu facilito embaçar Se eu pôr açúcar nesse meu abenjo Eu não mudei à toa, melhor entender Nessa mistura só dá eu, falta você Falta você Olha aí, eu aqui, tão mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui, queimando de febre de amor E você, esfriou uns seis graus abaixo de zero Tomando por dois e você aí Eu aqui, tão mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui, queimando de febre de amor E você, esfriou uns seis graus abaixo de zero Tomando por dois e você não leva a sério Rapaz, coração dela é seis graus abaixo de zero Rapaz, aí não tem jeito, meu parceiro Vamos esquentar, manhã É complicado Um dia que adianta eu tentar mudar Se você não muda, insiste em cobrar Que eu não sou atencioso Agora que eu sou carinhoso Você fica amarga Se melhorar estraga Se eu facilito em passar Se eu pôr açúcar nesse meu abenjo Eu não mudei à toa, melhor entender Nessa mistura só dá eu, falta você Falta você Olha aí, eu aqui, tão mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui, queimando de febre de amor E você, esfriou uns seis graus abaixo de zero Tomando por dois e você, aí Eu aqui, tão mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui, queimando de febre de amor E você, esfriou uns seis graus abaixo de zero Tomando por dois e você não leva a sério Vem aí, eu aqui, queimando de febre de amor E você, esfriou uns seis graus abaixo de zero Tomando por dois e você não leva a sério Tomando por dois e você não leva a sério Diego, muita gente acha que ter sorte na vida É ganhar dinheiro, é ter carro do ano Não é nada disso, é isso aqui, ó É sorte É tá na rua num dia de chuva E ter alguém pra dividir o seu guarda-chuva Sorte é ter alguém te esperando em casa E com um beijo apagar a semana estressada Sorte não é ganhar dinheiro Ter carro do ano Sorte é um verdadeiro, eu te amo Sorte é quando nós tem nada Mas se enxergam tudo No olhar de um amor absoluto Você coloriu Minha vida cinza, amor E a cada sorriso seu Eu ganho lápis de cor Você é meu tudo, tudo, tudo Eu juntei meu mundo, mundo, mundo Com o seu Você é a sorte, eu sou tudo, sou eu Você é a sorte, eu sou tudo, sou eu Você é a sorte, eu sou tudo, sou eu Ele é a sorte, eu sou tudo, sou eu Sorte não é ganhar dinheiro, ter carro doando Sorte é um verdadeiro, eu te amo Sorte é quando não tem nada, mas se enxergam tudo No olhar de um amor absoluto Você coloriu minha vida cinza, amor E a cada sorriso seu, eu ganho lápis de cor Você é meu tudo, 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 eu juntei meu mundo, mundo, mundo com o seu Você é a sorte, o sol, tudo sou eu Você coloriu minha vida cinza, amor E a cada sorriso seu, eu ganho lápis de cor Você é meu tudo, 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 eu juntei meu mundo, mundo, mundo com o seu Você é a sorte, o sol, tudo, sou eu E o sol, tudo, sou eu E o sol, tudo, sou eu Ela vai ligar com saudade Já tô acostumado, é 20 minutos no máximo Ela vai voltar, eu conheço Sua raiva sempre passa no ensalar de dedos Mas não, já faz uma hora e no meu celular zero ligação Apelei pra mensagem, só que um detalhe chamou minha atenção A foto do perfil tá cinza O meu amor me bloqueou Não me responde nem meus áudios visualiza O meu amor agora é ex-amor Acabou a foto do perfil tá cinza O meu amor me bloqueou Não me responde nem meus áudios visualiza O meu amor agora é ex-amor Acabou de acabar com a minha vida Mas não, já faz uma hora e no meu celular zero ligação Apelei pra mensagem, só que um detalhe chamou minha atenção A foto do perfil tá cinza O meu amor me bloqueou Não me responde nem meus áudios visualiza O meu amor agora é ex-amor Acabou a foto do perfil tá cinza O meu amor me bloqueou Não me responde nem meus áudios visualiza O meu amor agora é ex-amor Acabou de acabar com a minha vida Acabou de acabar com a minha vida Acabou de acabar com a minha vida Coisa boa Deu pra ver que eu tava entrando numa treta Que mina linda, mas o tipo tá já preta Um sorriso lindo Mais um caminhão de problemas Diu, senhor! Mas pro meu coração Missão dada, emissão cumprida Se era doida, eu sou doidinha da Silva E a minha meta é entrar na sua vida Enquanto a sua ficha caiu A sua roupa já tinha caído junto Na minha King Size Vou ser pedindo mais Dotei que apaixonou Só pelo tom daquele Ai, ai, ai Enquanto a sua ficha caiu A sua roupa já tinha caído junto Na minha King Size Vou ser pedindo mais Dotei que apaixonou Só pelo tom daquele Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas no meu coração, missão dada é missão cumprida Se ela é doida, ele é o tio Silva Silva E a minha meta entra na sua vida E quando a sua ficha caiu, a sua roupa já tinha caído junto Na minha quinta e sais, você pedindo mais Notei que apaixonou só pelo tom daquele E quando a sua ficha caiu, a sua roupa já tinha caído junto Na minha quinta e sais, você pedindo mais Notei que apaixonou só pelo tom daquele E quando a sua ficha caiu, a sua roupa já tinha caído junto Na minha quinta e sais, você pedindo mais Notei que apaixonou só pelo tom daquele Ai, 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 ai Bruno Marrone e Diego Vitorogo Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno Marrone e Diego Vitorogo Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o troco Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Obrigado Diego Vitorogo Obrigado Bruno Marrone pra aceitar o convite e cantar essa moda linda com a gente Falou menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Moda boa Deixa essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Vou de mar Trago essa verdade quase louca Libertar Libertar no meio da boca Quando o sol amanhecer Solta aquele solo apaixonado pra nós Guilherme Beruto Isso é Diego Vitorogo e Guilherme Beruto Cantando aqui A paz é a paz tem Nossa senhora Vamos lá Já vai abrir na lata aí Já vai? Já vai Assim que eu vou Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós E falar num sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Vamos junto Vamos junto Vamos junto Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Meu amor Eu estou de mar Entrago essa verdade Faze louca Liberdade Libertar no beijo a boca, quando o sol amanhecer Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedidas não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixa essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar no beijo a boca, quando o sol amanhecer Que deve viver no Tui Que deve viver no Tui Que deve viver no Tui Essa moda é apaixonada demais Eu não queria viver uma história dessa não É Não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonito A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou Vum, a tela acesa Em contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou Vum, a tela acesa Em contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Essa moda é apaixonada demais, hein Faz o coração doê, né, mano Cê tá doido Celular não é lugar pra terminar Quando começou foi mão na nuca e boca no ouvido Bem de pertinho Tá online é diferente de tá perto De estar é diferente de falar ao vivo Há duzentos por hora cortando a esquina Perco a minha habilitação Mas não perco o amor da minha vida Abre a porta senão eu acordo Os voz e households com a buzina Fala que acabou na minha cara Frente a frente Cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro Minha boca te trava Fala que acabou na minha cara Frente a frente Cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro Minha boca te trava Amar que é bom, nada Vai, vai, vai Chora, vai, tem A duzentos por hora contando a esquina Vem com a minha habilitação Mas não perco o amor da minha vida Abre a porta, senão eu acordo Os vizinhos com a buzina Fala que acabou na minha cara Frente a frente, cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Fala que acabou na minha cara Frente a frente, cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca Fala que acabou na minha cara Frente a frente, cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Paraca que acabou na minha cara, frente a frente Cê não fala o que foi, cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Minha marca é bom, nada O freezer tá marcando menos quatro Tá todo mundo alegre e eu grilado O que é que eu tô fazendo aqui? Passou da meia-noite, ainda não bebi É que eu vi promessa pra parar Pra ver se você volta, mas volta Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segunda, eu vou mandar ela Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segundos pra mandar ela com a voz normal Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Foi pro memória o Diário de demander A culpa é do meu grau Alô, Brasília! Eu gostei do jogar a cozinha lá em cima, Brasília! Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e os seus teclados E quando toca pisadinha Esse toquinho me judeado Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca pisadinha Esse toquinho me judeado Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A deslamada pisa E pra cantar pisadinha mais estourada Aí sai a rodada! Cheguei aqui agora, Vitor Hugo! Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca pisadinha Esse toquinho me judeado Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca pisadinha E quando toca pisadinha Esse toquinho me judeado Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca pisadinha Esse toquinho me judeado Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A deslamada pisa Vai pisar no raiz, sai a rodada! Diego Vitor Hugo é estouro Sai no pisadinho! Segura a raiz! Essa é boa! O vento me trouxe de longe O cheiro excitado E o cheiro dela Entrou pela janela Dentro desse apartamento O cheiro dela É essência de paixão Por a sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso Suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor Cheiro de amor Me deixa louco Meu coração Essa paixão Nesse sufoco Descompassado Lento acelerar Fazer sim por ela Apaixonado Lento alucinado Sentindo o cheiro dela O vento que trouxe de longe Tinha o cheiro excitante O cheiro dela O cheiro dela Cheiro de flor Cheiro de flor Cheiro de amor Cheiro de amor Me deixa louco Meu coração Essa paixão Nesse sufoco Descompassado Lento acelerado Bate assim por ela Apaixonado Lento alucinado Lento alucinado Sentindo o cheiro dela No cheiro dela Oh, 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 oh Guilherme Benuto O que é mais? Vamos assim Tá seguindo a sua vida Parece que tá resolvida Posta dos melhores ângulos Suas maiores mentiras Mas foto não é fato não Legenda não é coração Sou ninguém social Chorando na vida real Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente Da gente Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente Da gente Qualquer hora cê topa comigo e não se segura Toda mentira tem a pena cortar Esse copo pra cima não é liberdade Esse copo pra cima não é liberdade O seu superei tá cheio de saudade Da gente Da gente Da gente Da gente Esse copo pra cima não é liberdade Esse copo pra cima não é liberdade Toda mentira tem a pena cortar Isso é Diego e Vitor Tô procurando Tô procurando uma amnésia pra ver se eu te esqueço Volte cá pra mim que eu te mereço Com pouco gelo Eu já tô no segundo estágio Eu já tô no segundo estágio Em outra boca eu tô beijando E o esquisito é que ainda te amo Pra quem cê veio nessa vida, nessa terra Fala pra quem que esse seu coração peça Só pra me fazer sofrer de amor Enquanto mais rezo, mais você me aparece Seu beijo tá no sabor da minha long neck Saudade tocando o terror Tô procurando uma amnésia pra ver se eu te esqueço Volte cá pra mim que eu te mereço Com pouco gelo Eu já tô no segundo estágio Em outra boca eu tô beijando E o esquisito é que ainda te amo Pra quem cê veio nessa vida, nessa terra Fala pra quem que esse seu coração peça Só pra me fazer sofrer de amor Quanto mais rezo, mais você me aparece Seu beijo tá no sabor da minha long neck Saudade tocando o terror Pra quem cê veio nessa vida, nessa terra Fala pra quem que esse seu coração peça Só pra quem cê veio nessa vida, nessa terra Só pra me fazer sofrer de amor E quanto mais rezo, mais você me aparece Seu beijo tá no sabor da minha long neck Saudade tocando o terror Saudade tocando o terror Saudade tocando o terror Não que eu esteja contando os dias, mas depois de amanhã completo um mês e três semanas Sem você na minha vida Que saudade da minha menina Tentei fazer o que todo mundo faz Vou gravar batom, encher a cara e não olhar pra trás Buscar sentido em outra cama, mas não tô sentindo Qualquer carinho que não seja o seu Só tá me agredindo E canta com a gente, vem Te esquecer Nem chegou a ser uma tentativa Eu bebo e lembro Todo santo dia Eu bebo e lembro Todo santo dia Te esquecer Nem chegou a ser uma tentativa Eu bebo e lembro Todo santo dia Eu bebo e lembro Todo santo dia Felicidade Sem você comigo É só uma mentira Bebo e lembro Todo santo dia Tentei fazer o que todo mundo faz Vou gravar batom, encher a cara e não olhar pra trás Buscar sentido em outra cama, mas não tô sentindo Qualquer carinho que não seja o seu Só tá me agredindo Te esquecer Te esquecer Nem chegou a ser uma tentativa Eu bebo e lembro Todo santo dia Eu bebo e lembro Todo santo dia Te esquecer Nem chegou a ser uma tentativa Eu bebo e lembro Todo santo dia Eu bebo e lembro Só vocês cantando com a gente Vem Só vocês assim Vem Te esquecer Nem chegou a ser uma tentativa Eu bebo e lembro 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 Felicidade Sem você comigo É só uma mentira Obrigado Brasília Faz barulho Brasília Faz barulho Ó Eu vou tirar foto depois No final com todo mundo aqui que tá pedindo Beleza? Quero ver todo mundo lá em cima Um, dois, três, três Um, dois, três, três Um, dois, três, três Um, dois, três, três Um, dois, três Um, dois, três Não foge de mim não Que eu dependo do seu Deus Seu carinho, da sua atenção Foge de mim não Tô bebendo Já sabendo que mais tarde vai ter ligação Vou enrolar a língua pra falar Mas eu queria Enrolar ela no seu beijo Vontade de dar Queria controlar Mas não tem jeito Qualquer proposta eu aceito Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talo Enquanto cê só me fala não É nesse copo que eu me acabo Oh, busca boa, gente Não foge de mim não Que eu dependo do seu beijo Seu carinho, da sua atenção Foge de mim não Tô bebendo Já sabendo que mais tarde vai ter ligação Vou enrolar a língua pra falar Mas eu queria Enrolar ela no seu beijo Vontade de dar Queria controlar Mas não tem jeito Qualquer proposta eu aceito Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talo Enquanto cê só me fala não É nesse copo que eu me acabo Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talo Enquanto cê só me fala não É nesse copo que eu me acabo Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talo Enquanto cê só me fala não É nesse copo que eu me acabo É nesse copo que eu me acabo É nesse copo que eu me acabo Faz barulho Que tiro no pé eu botar fé no seu tião Que morro na cara eu fazer planos com seus coros Minha consequência foi base de rua Bebo todo dia pela pata sua Faça sol, faça chuva Se eu tô ruim Ainda tem gente que perguntar Tô ruim não, imagina No lugar do café da manhã É tirar gosto e cerveja por cima Tô ruim não, imagina Nunca bebi nem sofri por alguém Vou me esquecer com alto e nicotina Mas eu te tiro da minha vida Mas eu te tiro da minha vida Minha consequência foi base de rua Bebo todo dia pela falta sua Faça sol, faça chuva Se eu tô ruim Ainda tem gente que perguntar Tô ruim não, imagina No lugar do café da manhã É tirar gosto e cerveja por cima Tô ruim não, imagina Nunca bebi nem sofri por alguém Vou te esquecer com alto e nicotina Tô ruim não, imagina No lugar do café da manhã É tirar gosto e cerveja por cima Tô ruim não, imagina Nunca bebi nem sofri por alguém Vou te esquecer com alto e nicotina Mas eu te tiro da minha vida Mas eu te tiro da minha vida Me tiro no pé, eu vou Com o pé do seu te amo E morro na cara Eu vou fazer planos com seus planos Obrigado Vem me tira dessa casa Aqui tá um clima de saudade Me leva pra um bar Uma resenha, uma boate Me dá uma carona E bora fazer um tour nessa cidade Quebra a direita e passa ali comigo Só pra eu conferir se é verdade ou mito Que ela já tá de namorico Peraí, peraí, peraí O que é que esse carro na porta dela Que embaça no vidro? Acelera o carro Tem alguém dando uns amassos No amor da minha vida Toca pro primeiro posto Que hoje eu bebo de descoço E tiro ela da minha vida Acelera o carro Tem alguém dando uns amassos No amor da minha vida Toca pro primeiro posto Que hoje eu bebo de descoço E tiro ela da minha vida O bem ou por fim Pra que que eu fui falar pra você Passar na porta dela agora? Pois é, cara Como é que faz? Nossa Agora vamos beber, né? Faz assim, faz assim, ó Quebra a direita e passa ali comigo Só pra eu conferir se é verdade ou mito Ela já tá de namorico Peraí, peraí, peraí O que é que esse carro na porta dela Quem passa no vidro? Acelera o carro Tem alguém dando uns amassos No amor da minha vida Toca pro primeiro posto Que hoje eu bebo de descoço E tiro ela da minha vida Acelera o carro Tem alguém dando uns amassos No amor da minha vida Toca pro primeiro posto Que hoje eu bebo de descoço E tiro ela da minha vida O bem ou por fim Essa moda machuca demais O bem ou por fim Quem nunca fez isso, né? Largou do relacionamento e falou pra amiga Passa lá na porta lá só pra me ver como é que tá O movimento lá na casa daquele de Tucujo Isso acontece direto, velho Eu mesmo já passei isso umas três vezes E passa até É verdade, eu passei mesmo Hoje sua falta tá fazendo aniversário Acendi a vela Partiu o coração Mas o primeiro pedaço Ninguém fez questão Ninguém fez questão O que você quer que eu não tenho? Por que que eu não te surpreendo? Desenha que eu não tô entendendo Deus tá vendo? Deus tá vendo Discussão é motivo pra você vir me pedir tempo Mas vai que bate aí Uma saudadezinha Qualquer coisinha aqui Precisa você me gritar Que eu paro a avenida Que eu paro a avenida Eu paro o relógio Eu paro o avião lá em cima Que eu paro de briga Eu paro o que eu gosto Eu paro a rotina Pra parar na sua vida Mas vai que bate aí Que eu paro o relógio 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 O que você quer que eu não tenho? Por que que eu não te surpreendo? Desenha que eu não tô entendendo Deus tá vendo Discussão é motivo pra você vir me pedir tempo Mas vai que bate aí Uma saudadezinha Qualquer coisinha aqui Precisa você me gritar Que eu paro a avenida Que eu paro o relógio Que eu paro o avião lá em cima Que eu paro de briga Que eu paro o que eu gosto Que eu paro a rotina Pra parar na sua vida Mas vai que bate aí Uma saudadezinha Qualquer coisinha aqui Precisa você me gritar Que eu paro a avenida Que eu paro o relógio Que eu paro o avião lá em cima Que eu paro de briga Que eu paro o que eu gosto Que eu paro a rotina Pra parar na sua vida Pra parar em Brasília Obrigado, Brasília Obrigado, Brasília Obrigado, Brasília Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toca Se me toca eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero Te sinto, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Te esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo é cobradinha Você brincou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão E agora isso te vem, vou te dizer Já não te quero mais Esse papo de agora mais Comigo não gola mais Não vou mais chorar O que me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor E não vou mais chorar O que me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Deixa a bala brota Que você vai sair da minha vida Baixa aí Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não dá Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arrugue a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Eu tô falando sério E pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar Deixa a mala pronta Arrugue a sua roupa É bom relembrar É bom relembrar um pouquinho com vocês essas canções, né? Que marcou a vida de todo mundo É bom relembrar um pouquinho com vocês essas canções, né? Que marcou a vida de todo mundo Você tem o que, dez anos atrás isso? Dez anos Dez anos Que marcou a vida de todo mundo É bom relembrar um pouquinho com vocês essa canção É bom relembrar um pouquinho com vocês essa canção E atacalho E perdendo a esperança Ao ver se aproximando O seu rosto acariciando Fechei os olhos pra não ver o beijo Uhul Ele não é o cara certo Pra te assumir e ficar do seu lado A gente tem uma história juntos Tô te ligando de dentro do carro Despede dele, eu esqueço isso Tudo que eu acabei de ver Mas se desligar o telefone Nunca mais vou procurar você Eu deveria ter avisado que eu estava indo E na surpresa fui surpreendido Até pensei que era um amigo seu Mas fui perdendo a esperança Ao ver se aproximando O seu rosto acariciando Fechei os olhos pra não ver o beijo Ele não é o cara certo Pra te assumir e ficar do seu lado A gente tem uma história juntos Tô te ligando de dentro do carro Despede dele, eu esqueço isso Tudo que eu acabei de ver Mas se desligar o telefone Nunca mais vou procurar você Ele não é o cara certo A gente tem uma história juntos Tô te ligando de dentro do carro Mas se desligar o telefone Nunca mais vou procurar você Nunca mais vou procurar você Nunca mais vou procurar você Quando eu acho que eu tô te esquecendo Alguém pergunta de você É duro Em lugar nenhum tenho sucesso pra beber Vai ser na garagem que eu vou te esquecer Meu carro tá batido Tô com sorte Ainda funciona o som Isopor com gelo e cerveja tá bom Já tenho mais do que eu preciso pra sofrer Se as moda é boa E nós bebe até de manhã Saudade vai rasgando o peito Aumentando o som Se as moda é boa E nós bebe, bebe sem ter dó Vou beber álcool na saudade Amanhã tô melhor Se as moda é boa E nós bebe pro coração chorar Bota um pendrive com os modão Do Chico Rei e Paraná Se as moda é boa E nós bebe, bebe sem ter dó No pendrive instalado Pelo Chico Rei e Charará Bota um chorado demais Agora sim Meu carro tá batido Tô com sorte Ainda funciona o som Isopor com gelo e cerveja tá bom Já tenho mais do que eu preciso pra sofrer Se as moda é boa E nós bebe até de manhã Saudade vai rasgando o peito Aumentando o som Se as moda é boa E nós bebe, bebe sem ter dó Vou beber álcool na saudade Amanhã tô melhor Se as moda é boa E nós bebe pro coração chorar Bota um pendrive com os modão Do Chico Rei e Paraná Se as moda é boa E nós bebe, bebe sem ter dó No pendrive instalado Pelo Chico Rei e Charará Se as moda é boa E nós bebe, bebe sem ter dó Do pendrive instalado Pelo Chico Rei e Charará Se as moda é boa E nós bebe até de manhã Ficou lindo demais Ficou lindo demais Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não colar do meu lado? Esquece-nos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto de cima é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando Seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer tá bem-vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que o prazer tá bem-vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Uh, baby Eu ontem eu tive um sonho Sonhava que você Beijava minha boca era tão bom E a... Petrizando no meu corpo E me deixando louco Mas pena que isso tudo era só só O que que eu faço é você que eu venero Ainda te amo meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom amor te ver sorrindo Ai, que lindo, que lindo E ter você Paixão pra vida inteira Te carinha minha Me dá cheireia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Eu quero você Meu bem querer Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Eu amo você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Vem que o sonho acabou Uh, 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 baby Gostou ouvir daqui, segue mais de mil curtidas E nem agradeceu a minha participação Especial na sua vida Que bela frase de despedida Seu sorriso na foto eu sei que não é de verdade Quem curtiu não conhece o tamanho da sua saudade A localização dá num paz inlotado Mas sei que tá sofrendo no privado Uh, 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 uh E sobre os beijos que nós dava O que cê me fala, o que cê me fala E na sua cama quem mandar O que cê me fala, o que cê me fala E que a bebida desse amargo O que cê me fala, o que cê me fala Vejo outro que provocar O que cê me fala, o que cê me fala Chora, Gadeu E seu sorriso na foto eu sei que não é de verdade Quem curtir não conhece o tamanho da sua saudade A localização dá num vasinho lotado Mas sei que tá sofrendo no privado O que cê me fala, o que cê me fala E na sua cama quem mandar O que cê me fala, o que cê me fala E que a bebida desse amargo O que cê me fala, o que cê me fala Vejo outro que provocar O que cê me fala, o que cê me fala E sobre os beijos que nós dava O que cê me fala, o que cê me fala E na sua cama quem mandava O que cê me fala, o que cê me fala E que a bebida desse amargo O que cê me fala, o que cê me fala E na sua cama quem mandava O que cê me fala, o que cê me fala E na sua cama quem mandava O que cê me fala, o que cê me fala E na sua cama quem mandava O que cê me fala, o que cê me fala, o que cê me fala O que cê me fala, o que cê me fala, o que cê me fala O que cê me fala, o que cê me fala O que cê me fala, o que cê me fala O que cê me fala, o que cê me fala Aposto um beijo, senão um beijo Cê daí e eu daqui Que tal somar os abraços? Aqui tá sobrando espaço Pode conseguir Temos o primeiro passo Chega mais perto que eu falo A gente, dos planos que eu tenho em mente Melhor você não duvidar Eu sou capaz de apostar Aposto um beijo que cê não me beija E se me beija nunca mais vai agar Se eu invadir sua vida, cê beija Se quiser amor acabou de encontrar Aposto um beijo que cê não me beija Se me beija nunca mais vai agar Se eu invadir sua vida, cê beija Ai, 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 ai Se quiser amor acabou de encontrar Chora, gaiteiro Pode conseguir Temos o primeiro passo Chega mais perto que eu falo com a gente Dos planos que eu tenho em mente Melhor você não duvidar Melhor você não duvidar Eu sou capaz de apostar Aposto um beijo que cê não me beija Aposto um beijo que cê não me beija Se me beija nunca mais vai agar Se eu invadir sua vida, cê beija Se quiser amor acabou de encontrar Cê daí E eu daqui De boa na lagoa Eu sem você Me adaptei muito bem nessa vida de solteiro Eu troquei seus beijos por bocas de garrafas Troquei seu cheiro Pelo cheiro da balada Tava tudo bem até aqui Eu lembrei que cê tá solteira também Curte, bebe, virou baladeira também Se duvidar Beija mais que eu Faz mais amor que eu Ai, o ciúme bateu Eu lembrei que cê tá solteira também Curte, bebe, virou baladeira também Se duvidar Beija mais que eu Faz mais amor que eu Ai, o ciúme bateu Volta pra mim, pelo amor de Deus Pega a guitarra, Diego Félix De boa na lagoa Eu sem você Me adaptei muito bem nessa vida de solteiro Eu troquei seus beijos por bocas de garrafas Troquei seu cheiro Pelo cheiro da balada Tava tudo bem até aqui Eu lembrei que cê tá solteira também Curte, bebe, virou baladeira também Se duvidar Beija mais que eu Faz mais amor que eu Ai, o ciúme bateu Eu lembrei que cê tá solteira também Curte, bebe, virou baladeira também Se duvidar Beija mais que eu Faz mais amor que eu Ai, o ciúme bateu Eu lembrei que cê tá solteira também Curte, bebe, virou baladeira Se duvidar Beija mais que eu Faz mais amor que eu Ai, o ciúme bateu Volta pra mim, pelo amor de Deus Volta pra mim Essa é boa também, não é? Essa é boa também Eu e a saudade Pela cidade Procurando um rastro seu Eu e esse amor Que não acabou Totalmente o contrário do seu Eu entrei por inteiro e saí com a metade do que eu tinha E a outra metade Tô tentando afogar Numa latinha Pra ver se você morre Corre um pouco em mim Corre um pouco em mim Coração é fã de erro 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 Tem coisas na vida da gente que é melhor nem perguntar Quem pergunta o que quer, às vezes, escuta o que não quer, viu? Eu ouvi dizer que você tá Novamente na cidade Ontem pensei em negar Mas quando vi já era tarde Bem melhor pensar assim Do que na falta de coragem Sei, vai ser inevitável a gente se encontrar Sei, é natural a gente se esbarrar Os mesmos amigos, os mesmos lugares Só a gente sem graça tentando disfarçar Como tá sua vida em seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E o coração como é que tá Essa me deixa pra lá Prefiro nem perguntar Vai perguntar o que cê quer, filho Mora, desce, cê escuta Umas verdades Aí vai pro bar do Diego Vitor Hugo, hein? Chaca! Sei, vai ser inevitável a gente se encontrar Sei, é natural a gente se esbarrar Os mesmos amigos, os mesmos lugares Só a gente sem graça tentando disfarçar Como tá sua vida em seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E o coração como é que tá Como tá sua vida em seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E o coração como é que tá Essa me deixa pra lá Prefiro nem perguntar Prefiro nem perguntar Prefiro nem perguntar Prefiro nem perguntar Excesso de confiança Ou ausência de saudade No ringue o meu coração tá do lado que apanha Seu do lado que bate Mas também, né? Você é de escorpião Oh, temperamento difícil Coração teimoso e o beijo é um perigo Tem ascendente em acabar comigo É que você é minha fogueira E eu vivo tentando achar um equilíbrio Se eu chego perto demais, me queima Se eu me afasto, a saudade me mata de frio É que você é minha fogueira E eu vivo tentando achar um equilíbrio Se eu chego perto demais, me queima Se eu me afasto, a saudade me mata de frio Mas também, né? Você é de escorpião Oh, temperamento difícil Coração teimoso e o beijo é um perigo Tem ascendente em acabar comigo É que você é minha fogueira E eu vivo tentando achar um equilíbrio Se eu chego perto demais, me queima Se eu me afasto, a saudade me mata de frio É que você é minha fogueira E eu vivo tentando achar um equilíbrio Se eu chego perto demais, me queima Se eu me afasto, a saudade me mata de frio Se eu chego perto demais, me queima Se eu me afasto, a saudade me mata de frio Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Se eu chego perto demais, me queima Se eu me afasto, a saudade me mata de frio Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Cai nos seus braços Te peça demais Quem souber, queima Se eu me afasto, a saudade me mata de frio Quem souber, queima Se eu me afasto, a saudade me mata de frio Será que dessa vez você veio pra mim? Se for apenas fingimento E me fazer chorar Então me esqueça Amor, me esqueça E se for paixão pra nunca mais Não tire a minha paz Amor, me esqueça Amor, me esqueça Chega pra cá os meninos Chega os meninos pra cá Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão, bota fora Tira essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, eu imploro Me ajude a esquecer Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Parou coroa meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir Se é pra você ou para mim, pra ninguém mais Caroparoa, meu amigo, vamos jogar E num deslizo de dedo, acertei cheio quem tinha que achar Mais de seiscentos contatos, mas é sempre o mesmo que eu quero chamar Vou recair de novo na mesma pessoa Mas quando o beijo é bom, anula as outras loucas E aí, não é vergonha você também assumir Na sua lista eu sou cinco estrelas E curta essa distância de saudade e me beija Parou na minha cama, parei no seu abraço Não daria tão certo, nem se fosse combinado Caí na sua vida de paráquedas fechado Saiu da minha boca, eu te amo, eu tô ferrado Parou na minha cama, parei no seu abraço Não daria tão certo, nem se fosse combinado Caí na sua vida de paráquedas fechado Saiu da minha boca, eu te amo, eu tô ferrado E aí, não tem jeito não viu Quando o coração quer E aí, não é vergonha você também assumir Na sua lista eu sou cinco estrelas E curta essa distância de saudade e me beija Parou na minha cama, parei no seu abraço Não daria tão certo, nem se fosse combinado Caí na sua vida de paráquedas fechado Saiu da minha boca, eu te amo, eu tô ferrado Parou na minha cama, parei no seu abraço Não daria tão certo, nem se fosse combinado Caí na sua vida de paráquedas fechado Saiu da minha boca, eu te amo, eu tô ferrado Eu te amo, é complicado Não tem jeito, quando o coração quer Música linda, viu? Vamos aqui em Brasília! Ajuda eu aqui Me dê uma ponteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar Eu já me senti assim Quem sabe canta assim, ó Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Deixa a conta Tá aumentando os sintomas Canta, vem com a gente E o peito tá doendo E o peito tá doendo Tomara de ser de fato Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara de ser de fato Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me dê uma ponteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar Eu já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Deixa a conta Tá aumentando os sintomas Canta, vem com a gente E o peito tá doendo Tomara de ser de fato Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara de ser de fato Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Se for amor eu tô ferrado Faz barulho brasileiro Pela última vez Vou insistir em você Só me escuta pra ver Vou te dar dois beijos no preço de um E o amor de primeira é melhor do que todos esses amores em comum E pra te fidelizar Meu coração vai estar No meio da minha oferta exclusiva Olha o carro do amor Passando na sua porta Dá um brito que eu vou Não me deixe ir embora Vem aqui fora provar Tá baratinho de levar Ver se não deixa essa promoção passar Olha o carro do amor Passando na sua porta Dá um brito que eu vou Não me deixe ir embora Vem aqui fora provar Tá baratinho de levar Ver se não deixa essa promoção passar Olha o carro do amor Pela última vez Vou insistir em você Só me escuta pra ver Vou te dar dois beijos no preço de um E o amor de primeira é melhor do que todos esses amores em comum E pra te fidelizar Meu coração vai estar No meio da minha oferta exclusiva Olha o carro do amor Passando na sua porta Dá um brito que eu vou Não me deixe ir embora Vem aqui fora provar Tá baratinho de levar Ver se não deixa essa promoção passar Olha o carro do amor Passando na sua porta Passando na sua porta Dá um brito que eu vou Não me deixe ir embora Vem aqui fora provar Tá baratinho de levar Ver se não deixa essa promoção passar Olha o carro do amor Dá um brito que eu vou Não me deixe ir embora Vem aqui fora provar Tá baratinho de levar Ver se não deixa essa promoção passar Olha o carro do amor Olha o carro do amor É, olha o carro do amor Tá passando, tá passando, tá passando O beijo tá baratinho, tá baratinho, tá baratinho Quem quer? Só tem 400 e não tá acabando O nome da música é João Natinha Pra todos os cachaceiros, por exemplo Começou com uma dose Que não me fez efeito aparentemente Daí veio o primeiro corre Com uma doizinha chata de saudade da gente E no outro dia a ressaca vem valendo A bebida só turbina o meu sofrimento Agora eu não sou mais freguês Já sou de casar Aqui nessas peluncas Já tem meu nome escrito nas garrafas Esse sou eu na vida Eu tô virando João Latinha Eu tô bebendo todo dia Nem bebida tá resolvendo a falta que ela faz Minha história é baseada em tantos reais Eu tô virando João Latinha Eu tô bebendo todo dia Nem bebida tá resolvendo a falta que ela faz Minha história é baseada em tantos reais Ai, 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 ai E no outro dia a ressaca vem valendo A bebida só turbina o meu sofrimento Agora eu não sou mais freguês Eu tô virando João Latinha Eu tô bebendo todo dia Nem bebida tá resolvendo a falta que ela faz Minha história é baseada em tantos reais Eu tô bebendo João Latinha Nem bebida tá resolvendo a falta que ela faz Minha história é baseada em tantos reais Ai, 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 ai Só o João Latinha levanta o copo pra mim Cadê o João Latinha? Essa música é o hino dos cachaceiros Aquele cabocinho que gosta de tomar todas Nos botecos de Brasília Aquele cabocinho que sofre Vambora Não, 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 não Para, 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 para É trompete, nego Lascou Sofrer em casa não rola Mas no boteco é outra história O ambiente é preparado pra receber os coitados Que passa pelo que eu passo Ela vai e ela volta Ela vai e ela fica Ela faz o que quer da minha vida Por isso é que eu tô bebendo, bebendo, bebendo Muito bebendo, bebendo Então relaxa que essa noite acaba só amanhecendo É que eu tô bebendo, 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 bebendo Então relaxa que essa noite acaba só amanhecendo É isso aí, papai Sofrer em casa não rola Mas no boteco é outra história É assim, papai O ambiente é preparado pra receber os coitados Que passa pelo que eu tô bebendo, 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 bebendo Então relaxa que essa noite acaba só amanhecendo É que eu tô bebendo, bebendo, bebendo Muito bebendo, bebendo, bebendo Então relaxa que essa noite acaba só amanhecendo Relaxa que isso acaba de manhãzinho, bebendo E eu tô muito, 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 muito Fica assim não, velho Valeu Você é você mesmo Que tá escutando essa música agora Eu sei que você tá curioso e até agora aprendi sua atenção Mas calma, que só falta um acorde Eu vou contar tudo no refrão Se você foi trocado Eu fui também Unidos no álcool E abandonados por alguém Se você foi largado Eu tô igual você É melhor beber Sofrendo que sofrendo Sem beber Se você foi trocado Eu fui também Unidos no álcool E abandonados por alguém Se você foi largado Se você foi largado Eu tô igual você É melhor beber Sofrendo que sofrendo Sem beber A moral da história É mais uma moda Que faz até solteiro sofrer Eu sei que você tá curioso e até agora aprendi sua atenção Mas calma Mas calma Mas calma Que só falta um acorde Eu vou contar tudo no refrão Se você foi trocado Se você foi trocado Eu fui também Unidos no álcool E abandonados por alguém Se você foi largado Eu tô igual você É melhor beber Sofrendo que sofrendo Sem beber A moral da história A moral da história É mais uma moda Que faz até solteiro sofrer Essa moda faz até quem tá solteiro sofrer Imagina quem foi largado agora tomou chip Aí tem que se unir no álcool Vista embaçada O corpo tremendo Cabeça explodindo Já tá amanhecendo O engolfo, sal de fruta, chá de coco Mas pra rebater, ressaca É bom beber de novo E quando eu fico sobra A saudade atropela Já larguei o copo Tô na boca dela Só ela que cura minha ressaca Eu tô num relacionamento sério pra garrafar Eu tô sofrendo de amor Um gole vai pra piorar Tô sem ninguém Um gole vem Eu misturei cachaça e sentimento Enquanto cê não volta eu vou bebendo Eu tô sofrendo de amor Um gole pra piorar Tô sem ninguém Um gole vem Eu misturei cachaça e sentimento Enquanto cê não volta eu vou bebendo Eu tô sofrendo de amor Eu tô sofrendo do mal de amor E quando eu fico sobra A saudade atropela Já larguei o copo Tô na boca dela Só ela que cura minha ressaca Eu tô num relacionamento sério pra garrafar Eu tô sofrendo do mal de amor Eu tô sofrendo do mal Eu tô sofrendo de amor Um gole pra piorar Eu tô sofrendo do mal de amor Eu misturei cachaça e sentimento Enquanto cê não volta eu vou bebendo Eu tô sofrendo de amor Obrigado, gente Essa é boa, hein? Então tá, vamos conversar Mas cuidado com esse tom de voz Se é pra falar de nós, vamos falar tudo Mas nosso problema já não se resolve Em três minutos Como sempre acontece No começo da briga Você seguiu, eu não fico a lado Da metade pra frente Já pinta um sorriso Olha nós dois no quarto No chão, nossas roupas E porta-retrato quebrado Primeiro a gente ama Desconta a raiva na cama É chumbo trocado Cê me beija, eu te abraço Primeiro a gente ama Desconta a raiva na cama E já ficou de lado A briga e o porta-retrato Depois a gente junto Desconta a raiva na cama É chumbo trocado Chora, gaipê No começo da briga Você seguiu, eu não fico a lado Da metade pra frente Já pinta um sorriso Olha nós dois no quarto No chão, nossa roupa Desconta a raiva na cama É chumbo trocado Cê me beija, eu te abraço Primeiro a gente ama Desconta a raiva na cama E já ficou de lado A briga e o porta-retrato Depois a gente ama Depois a gente junto É chumbo trocado Cê me beija, eu te abraço Faz um barulho aí, Uberlândia, vem! Boa noite! Vamos lá, Uberlândia! E pra quem prometeu Que seria pra sempre Olha só a gente Brigando pra saber Quem vai ficar com o quê Eu espero na sala Fumando um cigarro Sozinho na mesa E tô sempre pra você Aí do quarto Esfriar a cabeça Mas eu já vi que não Cê tá querendo É confusão Pode levar nossa cama Nosso guarda-roupa E a televisão Se quer o carro Vai nele Vai tirando a bala O meu coração Cê não me merece, não Assino e vai se o desquite Eu já vi que hoje Aqui nesta casa Só vai ficar eu Eu mesmo E um copo de uísque Pode levar nossa cama Nosso guarda-roupa E a televisão Se quer o carro Vai nele Vai tirando a bala O meu coração Cê não me merece, não Assino e vai se o desquite Eu já vi que hoje Aqui nesta casa Só vai ficar eu Eu mesmo E um copo de uísque Isso é Diego e Vitor Eu espero na sala Fumando um cigarro Sozinho na mesa E tô sempre pra você Aí do quarto Esfriar a cabeça Mas eu já vi que não Você tá querendo É confusão Pode levar nossa cama Nosso guarda-roupa E a televisão Se quer o carro Vai nele Vai tirar da bala O meu coração Cê não me merece, não Assino e vai se o desquite Eu já vi que hoje Aqui nesta casa Só vai ficar eu Eu mesmo Eu mesmo E um copo de uísque Pode levar nossa cama Nosso guarda-roupa E a televisão Se quer o carro Vai nele Vai tirar da bala O meu coração Cê não me merece, não Assino e vai se o desquite Eu já vi que hoje Aqui nesta casa Só vai ficar eu Eu mesmo E um copo de uísque Eu já vi que hoje Aqui nesta casa Só vai ficar eu Eu mesmo E um copo de uísque Tá falando meio enrolado Eu já vi nesse áudio Tem álcool Entendi só o final da frase Eu não sei o que é lá de saudade Como assim tá querendo me ver De repente o que deu em você Seu coração deu chute na balada Me procurou numa hora errada Deixa eu beber Eu nem tava lembrando do ser Cada um com seus colos e suas pingas Tô PT mas não tô recaída Deixa eu beber Eu nem tava lembrando do ser Cada um com seus fogos e suas pingas Essa vez vamos brincar de vida Você cuida da sua e eu cuido da minha Oh, mas se tá querendo me ver De repente o que deu em você Seu coração deu chute na balada Me procurou numa hora errada E deixa eu beber Eu nem tava lembrando do ser Cada um com seus fogos e suas pingas Eu nem tava lembrando do ser Cada um com seus fogos e suas pingas Quer saber, vamos brincar de vida Você cuida da sua e eu cuido da minha Cada um com seus fogos e suas pingas Quer saber, vamos brincar de vida Deixa eu beber Parei pra fazer as contas E tirando a sua falta de carinho Somando o quanto eu te amo Eu tô dividido Uma parte que é você E a outra tá fugindo E aí? Já copiei, rasguei, passei a mim Mais de uma vez Só sei que no final essa conta não fecha Não sei se isso te interessa Mas olha aí Eu já tô de cabeça quente Não acho a resposta Tô pagando juros de amor E você nem se esforça Pra você um mais um é um Desse jeito a gente não vai alugar em um Olha aí O problema é dos dois Eu aqui resolvendo sozinho Eu só mando na sua vida E você subtraindo Coração não tá entendendo Até parece que sou eu quem tá devendo Já copiei, rasguei, passei a mim Por mais de uma vez Só sei que no final essa conta não fecha Não sei se isso te interessa Mas olha aí Eu já tô de cabeça quente Não acho a resposta Tô pagando juros de amor E você nem se esforça Pra você um mais um é um Desse jeito a gente não vai alugar em um Olha aí O problema é dos dois Eu aqui resolvendo sozinho Eu só mando na sua vida E você subtraindo Coração não tá entendendo Até parece que sou eu quem tá devendo Meu coração não tá entendendo Até parece que sou eu quem tá devendo Quem gostou bate palma aí galera Oi Essa é foda Eu tô disposto a parecer um idiota Se esforço pra ficar ao seu lado Declaradamente apaixonado O meu pago E se você deixasse eu seria seu mundo E se não se importasse em fração de segundos Aceito ser seu compromisso Sem medo, sem juízo Ou o que quiser comigo Eu te proponho a gente sair Pra tomar alguma coisa Quem sabe a gente toma um rumo na vida No mesmo sentido Não sabe quanto sorriso Já tem aqui pensando nisso Eu te proponho a gente sair Pra tomar alguma coisa Quem sabe a gente toma um rumo na vida No mesmo sentido Não sabe quanto sorriso Já tem aqui pensando nisso Na, 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 na Na, 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 na Lindo de voz E se você deixasse eu seria seu mundo E se não se importasse em fração de segundos Aceito ser seu compromisso Sem medo, sem juízo Ou o que quiser comigo Eu te proponho a gente sair Pra tomar alguma coisa Quem sabe a gente toma um rumo na vida No mesmo sentido Não sabe quanto sorriso Já tem aqui pensando nisso Eu te proponho a gente sair Pra tomar alguma coisa Quem sabe a gente toma um rumo na vida No mesmo sentido Não sabe quanto sorriso Não sabe quanto sorriso Já tem aqui pensando nisso Eu te proponho a gente sair Pra tomar alguma coisa Quem sabe a gente toma um rumo na vida No mesmo sentido Não sabe quanto sorriso Não sabe quanto sorriso Já tem Não sabe quanto sorriso Já tem Pensando nisso Na, 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 na Obrigado, Berlândia Obrigado, família Obrigado, Berlândia Mais barulho, porra Obrigado, Zabigão Muito obrigado, gente Fiquem com Deus e até a próxima Que Deus abençoe esse projeto maravilhoso Obrigado, meu parceiro Obrigado, essa banda Obrigado, meu parceiro Muito obrigado, Berlândia Valeu, Lançar Tchau, 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 tchau Dá mais um grau aí, nesse sol E a saudade E a saudade puxou a cadeira e sentou do meu lado Dá uma dose E aí, quer saber Desce logo a garrafa que hoje eu vou dar trabalho E a cada copo que eu viro daqui Vem na minha cabeça ela beijando outra pessoa E a cada moda chamada no rádio Levanta a mãozinha, Silberdade Vamos aparecer no DVD Ai, 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 ai Deus é pai e pinga lá e vai Ai, 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 ai Saudade tá doendo, tá demais Ai, 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 ai Deus é pai e pinga lá e vai Ai, 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 ai Saudade tá doendo, tá demais Outra! Vai rasgando saudade E se for Diego e Vitorua E o trem desandar tudo Dá mais um grau Aí nesse som E a saudade puxou a cadeira e sentou do meu lado Dá uma dose E aí, quer saber Desce logo a garrafa que hoje eu vou dar trabalho E a cada copo que eu viro daqui Vem na minha cabeça ela beijando outra pessoa E a cada morta achou nada no rádio Imagina outro camarada tirando a sua roupa Ai, 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 ai Deus é pai e pinga lá e vai Ai, 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 ai Saudade tá doendo, tá demais Ai, 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 ai Saudade tá doendo, tá demais Ai, 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 ai Saudade tá doendo, tá demais Dá mais um grau aí nesse som Que a saudade puxou a cadeira e sentou do meu lado Ajuda, eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com a soca e Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha, tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Diego Vitorugo, ensaio, querosene e o violão Ajuda, eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com a soca e Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago É, vai ser pior o estrago Essa moda é linda demais, viu gente? Pensa no amor da chão nada demais, gente Sem o seu coração pra falar que é meu Sem sua boca pra beijar a noite Sem o seu abraço pra me abraçar Pra quem tava bem do seu lado Te ver com outro foi pra arregaçar O peito Desse caboclinho apaixonado Que vive de boca em boca Engarrado no álcool Tentando amenizar um pouco o estrago Agora localiza aí meu coração Deve estar na barcaça enchendo a cara em algum balcão Nessa cidade Achando que a bebida vai por fim nessa saudade Agora localiza aí meu coração Deve estar na barcaça enchendo a cara em algum balcão Dessa cidade Dessa cidade Achando que a bebida vai por fim Agora localiza aí meu coração Tentando amenizar um pouco o estrago Tentando amenizar um pouco o estrago Tentando amenizar um pouco o estrago Agora localiza aí meu coração Deve estar na barcaça enchendo a cara em algum balcão Nessa cidade Dessa cidade Achando que a bebida vai por fim Nessa saudade Agora localiza aí Nessa cidade Achando que a bebida vai por fim Nessa saudade Agora localiza aí Você tá avançando demais Em território inimigo O meu coração só quer paz E você vem com esse sorriso Me desarmando totalmente E bagunçando a minha mente E caiu De novo nesse seu campo minado E esse coração Tá na linha de tiro E o álbum não aguenta O batom vermelho Com o vestido preto Aí você me arrebenta Já tava te esquecendo É cobradinho O que você tá fazendo E esse coração Tá na linha de tiro E você nunca erra Só com seu sorriso Já ganhou a guerra Aí soltando o céu Aí soltando o céu Terererererê Terererererê Cetinho aqui, Vitoru Coisa linda, demais, gentil Ele tá avançando demais Em território inimigo O meu coração só quer paz E você vem com esses sorrisos Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente Eu quero o meu de novo nesse Só vocês cantando E esse coração tá na linha de tiro E o álbum não aguenta O álbum é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo E esse coração tá na linha de tiro E você nunca erra Só com seu sorriso Já ganhou a guerra Aí são todos seus Aí E esse coração tá na linha de tiro E o álbum não aguenta O álbum é o mesmo Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo E esse coração tá na linha de tiro E você nunca erra Só com seu sorriso Já ganhou a guerra Aí são todos seus Aí são todos seus De ele gritando Obrigado gente É gostado Não sei se eu vou aguentar Fazer 40 minutos Deixou Deixou você me chamar de matouro Foi eu sempre quem ficou em cima do muro E deixou você me apontar o dedo Me julgar com minha falta de apego Nunca tive pontaria pra me apaixonar Mas sei que te soa frio Meu jeito de falar Eu que me deixar confuso É se submeter Tá um cara que desvenha Mas quer pra você Só queria entender Vai ver que eu sou aquele seu mal necessário Cachorro ordinário Que tanto você chama Mas tô cabendo direitinho Aqui na sua cama Vou caber amanhã E na outra semana Vai ver que eu sou aquele seu mal necessário Cachorro ordinário Que tanto você chama Mas tô cabendo direitinho Aqui na sua cama Vou caber amanhã E na outra semana E na outra E na outra Ai, 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 ai Eu sou seu mal necessário Oh, manda boa Deixou você me chamar de matouro Foi eu sempre quem ficou em cima do muro E deixou você me apontar o dedo Me jogar com minha falta de apego Nunca tive pontaria pra me apaixonar Mas sei que te soa frio Meu jeito de falar Eu que me deixar confuso É se submeter Tá um cara que desvenha Mas quer pra você Só queria entender Vai ver que eu sou aquele seu mal necessário Cachorro ordinário Que tanto você chama Mas tô cabendo direitinho Aqui na sua cama Vou caber amanhã E na outra semana Vai ver que eu sou aquele seu mal necessário Cachorro ordinário Que tanto você chama Mas tô cabendo direitinho Aqui na sua cama Vou caber amanhã E na outra semana E na outra E na outra Ai, 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 ai Mas tô cabendo direitinho Aqui na sua cama Vou caber amanhã E na outra semana E na outra E na outra Mais um lugar que eu chego E você tá beijando na boca De olho aberto pra ver se eu reparo Mas eu tô de boa Mais uma vez Você não consegue ver Que eu não tô nem aí Mais um vexame pro povo Falar de você por aí E eu sei o que você tá esperando de mim agora É o mesmo que há dois meses atrás Você jogou fora Sinto muito em te dizer Que não tem volta Até teria Se você não tivesse beijado Todas as bocas da cidade Talvez essa vergonha que eu sinto agora Seria saudade Se você tivesse só um pouco mais De maturidade Você não tava com o coração por aí Procurando metade E eu sei o que você tá esperando de mim agora É o mesmo que há dois meses atrás Você jogou fora Sinto muito em te dizer Que não tem volta Até teria Se você não tivesse beijado Todas as bocas da cidade Talvez essa vergonha que eu sinto agora Seria saudade Se você tivesse só um pouco mais De maturidade Você não tava com o coração por aí Procurando metade Se você não tivesse beijado Todas as bocas da cidade Talvez essa vergonha que eu sinto agora Seria saudade Se você tivesse só um pouco mais De maturidade Você não tava com o coração por aí Procurando metade Você não tivesse beijado Só as bocas da медita Você não tivesse beijado De maturidade terra Então eu também te vi Mas voca vai elevado Você não tem que eueds Você se esconde, dura na queda Seu coração é tipo uma selva de pedras Tem saudade, mas finge bem Seu orgulho acaba na cama de quem? Sempre tropeça na sua carência E quer o meu palco e abusar dos meus beijos Depois do amor retoma a consciência e tenta fugir Mas o estrago foi feio E se somar nossa saudade e minha boca com a sua no colchão Vai dar bom Diminuindo seu juízo e aumentando o volume do coração Vai dar bom Eu não saio da sua cabeça, meu beijo não tem defesa E quando a gente toca é faca na cadeira Eu não saio da sua cabeça, meu beijo não tem defesa E quando a gente toca é faca na cadeira E quando a gente toca é faca na cadeira Você se esconde, dura na queda Seu coração é tipo uma selva de pedras E tem saudade, mas finge bem Seu orgulho acaba na cama de quem? Sempre tropeça na sua carência E cai no meu colo e abusar dos meus beijos Depois do amor retoma a consciência e tenta fugir Mas o estrago foi feio E se somar nossa saudade e minha boca com a sua no colchão Vai dar bom Diminuindo seu juízo e aumentando o volume do coração Vai dar bom Eu não saio da sua cabeça, meu beijo não tem defesa E quando a gente toca é faca na cadeira Eu não saio da sua cabeça, meu beijo não tem defesa E quando a gente toca é faca na cadeira E quando a gente toca é faca na cadeira Não julgue aquele cara ali De chinelo sem camisa Jogado na calçada Com a cara batida Ele não tem culpa Ele é mais uma vítima de uma Ali naquele lugar Onde se vende de tudo E a solidão é de graça E o povo bebe mais que água É muito coração quebrado Por metro quadrado Já tô parando o carro Vou lá beber com ele Eu nem conheço o cara Mas já passei por isso Beba dos unidos Jamais serão vencidos E o que ela fez com ele A minha fez comigo Eu tô parando o carro Vou lá beber com ele Eu nem conheço o cara Mas já passei por isso Beba dos unidos Jamais serão vencidos E o que ela fez com ele A minha fez comigo Beba dos unidos Beba dos unidos Jamais serão vencidos E o que ela fez com ele A minha fez com ele A minha fez com ele Te perguntei como é que tá Só por educação Já tá passando muita informação E esse papo de saudade aí De novo não Muda o rumo da conversa Que eu já sei bem Aonde isso vai dar Analisando sua voz E o seu jeito de olhar E o teor de álcool Muda a minha bebida Vai dar recaída E numa dessa O meu coração se complica Eu vou voltar de malicuia Pra sua vida E ninguém me tira E ninguém me tira Vai dar recaída E numa dessa O meu coração se complica Eu vou voltar de malicuia Pra sua vida E ninguém me tira E ninguém me tira Te perguntei como é que tá Só por educação Já tá passando muita informação E esse papo de saudade aí De novo não Muda o rumo da conversa Que eu já sei bem Aonde isso vai dar Analisando sua voz E o seu jeito de olhar E o teor de álcool Muda a minha bebida Vai dar recaída E numa dessa O meu coração se complica Eu vou voltar de malicuia Pra sua vida E ninguém me tira E ninguém me tira Vai dar recaída E numa dessa O meu coração se complica Eu vou voltar de malicuia Pra sua vida E ninguém me tira E ninguém me tira E ninguém me tira Vai dar recaída E numa dessa O meu coração se complica Eu vou voltar de malicuia Pra sua vida E ninguém me tira E ninguém me tira Vai dar recaída E numa dessa E numa dessa O meu coração se complica Eu vou voltar de malicuia Pra sua vida E ninguém me tira E ninguém me tira Pra sua vida Pra sua vida E ninguém me tira E ninguém me tira E ninguém me tira E ninguém me tira Vai lá, entregador de flor Dar assistência pra isso Que eu e ela tá chamando de amor Meu coração se acostumou Que de sete em sete dias eu mando um novo Porque o outro mochou Pra não dar tempo dela me esquecer Toda semana eu mando um buquê Vou te encher de flor, minha flor Vou te encher de beijos, de amor Quero ver você reclamar Quero ver você não me amar Vou te encher de flor, minha flor Vou te encher de beijos, de amor Quero ver você reclamar Quero ver você não me amar Vou te encher de flor Eu vou Vai lá, entregador de flor Dar assistência pra isso Que eu e ela tá chamando de amor Meu coração se acostumou Que de sete em sete dias eu mando um novo Porque o outro mochou Pra não dar tempo dela me esquecer Toda semana eu mando um buquê Vem Brasília Eu vou te encher de flor, minha flor Vou te encher de beijos, de amor Quero ver você reclamar Quero ver você não me amar Vou te encher de flor, minha flor Vou te encher de beijos, de amor Quero ver você reclamar Quero ver você não me amar Vou te encher de flor, minha flor Vou te encher de beijos, de amor Quero ver você reclamar Quero ver você não me amar Vou te encher de flor, minha flor Vou te encher de flor, minha flor Vou te encher de flor, minha flor Pode bater palma e fazer barulho, Brasília! E aí, só me avisa quando for chegando E aí, só agiliza que meu coração não tá aguentando Tudo ok, nossa cama tá no ponto Pro calor já deixei mais gelando Você nem imagina como eu tô ansioso Pro nosso beijo se enroscar de novo Metade de mim é saudade E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer Um amor de primeira daqueles com gosto de primeira vez Como ninguém fez, como ninguém fez Metade de mim é saudade E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer Um amor de primeira daqueles com gosto de primeira vez Como ninguém fez, como ninguém fez E aí, só me avisa quando for chegando E aí, só agiliza que meu coração não tá aguentando Tudo ok, nossa cama tá no ponto Pro calor já deixei mais gelando Você nem imagina como eu tô ansioso Pro nosso beijo se enroscar de novo Metade de mim é saudade Metade de mim é saudade E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer Um amor de primeira daqueles com gosto de primeira vez Como ninguém fez, como ninguém fez É, metade de mim é saudade E a outra metade é você Que vontade de te jogar na cama e fazer Um amor de primeira daqueles com gosto de primeira vez Como ninguém fez, como ninguém fez É, metade de mim é saudade E a outra metade é você Essa música é linda demais Alô, não achou nada? Beber sem saudade é uma coisa Mas beber com alguém na cabeça é outra Ai, 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 ai Sofrer no silêncio é uma coisa Mas com som da viola batendo é outra Ai, 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 ai Já pedi pra tocar um a um Mas foi a mesma coisa que nada O cantor até virou a cara Ai, ai, ai Tá tocando a boate azul Só pra me matar de raiva Ai, 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 ai Essa sofrência ainda vai matar alguém Quando esse violão faz Chegue, chegue, chegue O coração na hora lembra de alguém Quando esse violão faz Chegue, chegue, chegue Essa sofrência ainda vai matar alguém Quando esse violão faz Chegue, chegue, chegue O coração na hora lembra de alguém Quando esse violão faz Chegue, 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 chegue Beber sem saudade é uma coisa Mas beber com alguém na cabeça é outra Ai, 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 ai Sofreram silêncio é uma coisa Mas com som da viola batendo é outra Ai, 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 ai Já pedi pra tocar um a um Mas foi a mesma coisa que nada O cantor até virou a cara Ai, ai, ai Tá tocando a boate azul Só pra me matar de raiva Ai, 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 ai Essa sofrência ainda vai matar alguém Quando esse violão faz Chegue, chegue, chegue O coração na hora lembra de alguém Quando esse violão faz Chegue, chegue, chegue Essa sofrência ainda vai matar alguém Quando esse violão faz Chegue, chegue, chegue O coração na hora lembra de alguém Quando esse violão faz Chegue, chegue, chegue Quando esse violão faz Chegue, chegue, chegue Chegue, chegue Chegue, chegue Chegue 的時候 Chegue HOUSE ZZZZZZZZZ